É fundamental ter a certeza que qualquer um brasileiro pode ser doador de órgãos, seja em vida ou não. Quando você está em vida, em plena condição de saúde, você pode ser um doador de um parente até o seu quarto grau. Existem órgãos fundamentais que podem facilitar e salvar essa vida. Porém, quando um familiar vai a óbito, há uma necessidade que a família doa. Então, o que nós incentivamos? Que seja discutido em algum momento dentro de cada uma das casas se serão ou não doadores. Mas a certeza é que uma vida, um parente que a gente sofre, que infelizmente, quando ocorre essa perda, nós sabemos a dor da família, mas pode salvar inúmeras famílias porque vários órgãos podem ser doados. Mas isto é uma definição da família no momento que ocorra o óbito e há certeza pelo hospital que ocorreu essa morte cerebral. Então, vamos lá.